A reunião com os vendedores ambulantes foi no auditório da Prefeitura. Promovida pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, o evento teve como objetivo capacitar os profissionais que, em breve, devem trabalhar no shopping da gente. Ah, para nós isso é excelente, né? A gente tem esse apoio, né? Que a gente precisa mesmo desse apoio para a nossa classe. Então, vem em boa hora. Eu creio que todo mundo está feliz com isso. E realmente, aí só tem a ganhar a nossa classe, né? O evento contou com a presença de representantes de instituições bancárias, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Sala do Empreendedor, além da Secretaria Adjunta de Receita, onde foram apresentados os benefícios de estar formalizado. E o SEBRAE está aqui para orientar, para dizer que é possível, que a gente tem que dar toda a orientação para que eles possam sair da informalidade, ter seu CNPJ e garantir aí uma série de benefícios. Hoje é só sobre a formalização, certo? Que é um treinamento e também qualificação deles, que é de grande importância, né? A gente levar eles para o shopping já qualificado, já preparados para receber a clientela, né? Que eles estão saindo da rua para ir para um local confortável, onde eles vão ter mais conforto para os seus clientes, vão ter mais espaço para negociar. Então, é uma coisa bem interessante. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!